Olá turminha, tudo bem? Hoje eu vou contar a história arrumando o jardim. Faz um dia lindo e ensolarado no jardim. Alguém está farejando a grama atrás da cerca roxa. De quem é a cauda marrom e peluda? De quem será essa cauda aqui? É do cãozinho Chico. Ele está enterrando seus ossos suculentos. Ah, mas alguém está escondido no jardim. De quem são essas orelhas grandes e macias? Aqui, ó. De quem será que é? São da coelha Carmela. Ela está devorando uma deliciosa cenoura na horta. E de quem é aquelas penas no galho da árvore? De quem será? Está aqui, ó. Umas penas. Vamos ver quem é. É a linda ave cor de rosa Amélia. O jardim está uma bagunça. Olha a bagunça do jardim. Hum! Os animais fazem o jardim ficar lindo, arrumando todos juntos. Até o sapo decidiu ajudar. E agora, todos brincam juntinhos no jardim todo arrumadinho. Olha lá que jardim lindo que ficou. Espero que vocês tenham gostado da história. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí